E aí pessoal, mais um dia aqui na Casa Vogue Experience, essa vez eu trouxe o André e hoje a gente vai, hoje aqui vai ter um talk show com o Paulo Mendes, né? Grande nomeio da arquitetura mundial e a filha dele, eles vão falar do documentário que eles estão lançando e tudo mais Vou mostrar um pouquinho lá o que vai rolar Aqui entrando na casa Especialmente porque sua filha está fazendo um documentário muito importante sobre a vida Ela tem uma carreira do cinema e da TV Você ainda trabalha no GMT ou trabalhou há muitos anos? Pega aqui Então eu queria que você se apresentasse a Joana Eu sou a Joana Mendes da Rocha, filha do Paulo Trabalho com cinema, com televisão Trabalhei alguns anos no Prologenita Fashion Agora ultimamente dirigi vários Videozinhos que estão naquele site da Academia da Carna da Friboi A maioria deles eu ia pro dirigir E... Posso começar? E... Bom, imagina que o personagem é cheio de história É E quando que começou essa ideia de fazer o documentário? Essa responsabilidade como pesa pra você? É, então, na verdade A ideia começou em 2006 Quando ele ganhou o Pris Eu trabalhava no GMT Fashion com a Patrícia Rubano Que era a diretora do programa Eu era a diretora de produção E aí a gente conversava muito Enfim, trabalhava junto Eles falaram A gente tem que fazer um filme sobre o Paulo Mendes da Rocha E daí eu pensei Eu trabalho com isso Eu não vou deixar outra pessoa fazer Eu quero fazer com o meu olhar E eu e a Patrícia começamos a trabalhar junto Então o filme é uma... Desde 2006 A gente começou a pensar como a gente faria Daí a gente foi conversando com o meu pai No começo ele não queria Imagina, né? Porque não... Não aceita nada A gente lançou um prêmio esse ano Eu falei, não queria muito que o senhor fosse parte do júri Porque é importante essa bagagem, a sua visão Eu falei, não, mas como é que eu posso Julgar o trabalho dos meus colegas E foi essa a resposta que eu lhe deu Bom, então eu só fico pedindo o pitaco E aí a gente começou, né? A buscar patrocínio Enfim, encontrar uma produtora que pudesse trabalhar junto Para fazer o filme acontecer As ideias foram amadurecendo A maneira de fazer o filme também E a gente começou com algumas gravações Esporádicas E fomos traçando o caminho E agora está em fase de montagem O filme Já tem 50 minutos Aqui vocês vão ver um trechinho, né? Um trailerzinho de 3 minutos Que é só, enfim Um gostinho Espero que mais pra frente vocês assistam Provavelmente vai estar pronto em abril, maio E o filme Conta a carreira Um pouco dele Mas não é assim Uma biografia Tem muito da minha visão E da minha relação com ele E um pouco da arquitetura Eu não sou arquiteta Mas eu nasci E daí isso Nasci no meio da arquitetura Nasci naquela casa Que eu vou tentar Então tudo isso muda o seu olhar Muda o seu jeito de ver o mundo E de ver tudo, né? Com o seu olhar, enfim E eu fiz essa cadeira paulistana Na maior indigência E eu fiquei pensando assim Se eu fizesse uma cadeira Toda em torno de uma barra Só dessa com um desenho Adequado pra expor no espaço Os índios dormem em redes Qualquer coisinha de pano Essa cadeira seria flexível Pra todos os lados Como uma água Ela é flexível Por que construir Com a mesma técnica Que se faz nos prédios Isso que podia ser Uma simples cobertura Eu falei Fazamos uma nova Absolutamente nova Por que? Demolindo aquela Que é aquela mureta Que você vem atrás da dor Todos nós temos Dois ou três Ou até mais Alguns filmes Que nós temos apaixonados Aquele personagem Que é o herói Na vida privada Às vezes publica o filho O cara estrangulou a mulher O cara é um idiota Não é verdade? Portanto A virtude é da cineasta Fiquei um orgulho Por ser amigo Antes de mais nada Dessa querida figura Minha filha é Jojo É Forte É mãe de três meninos Que ela criou E educou Mais velho Já tem vinte e poucos anos Homens Homens Portanto Tudo Essa pequena figura Portanto O filme é o de menos Na vida real Ela ainda é melhor Vou mostrar um pouquinho Do segundo lugar Aqui da casa Começar por essa sala de estar No quarto Esse sofá aqui Do Rosenbaum Bem gostoso Bem confortável As informações Aqui a gente tem o quarto Aqui as informações também Aqui o quarto de vestir São os banheiros Aqui o closet da Ornari Bem bonito A Ornari faz coisas bem legais Aqui a gente tem o banheiro Aqui com jeguei Como menino Não sei Ou Já Oi Um Pai Um 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 Bom pessoal, então é isso, um evento muito bacana aqui da Casal Bullet Experience. Se vocês tiverem a oportunidade de se ensinar de algum dia, no ano que vem, que é sábio, é legal se inscrever, porque tem palestras reais e o espaço aqui é legal para conversar com pessoas da mesma área, pessoas fornecedoras, trocar uma ideia, é a passagem de chão, é isso aí.